Opa, fala aí, tudo bem com você? Aqui quem fala é o Wagner, estamos começando mais um vídeo nesse canal e o vídeo de hoje, cara, suspense, suspense, é um tipo de postagem que influencia demais seus seguidores é um tipo de postagem que influencia demais seus seguidores, e aqui eu já quero fazer um parênteses muito importante e assim, cara, não pula direto pro conteúdo, porque às vezes eu sei que tem gente que escreve assim embaixo o vídeo começa só a um minuto, não faz, cara, presta atenção porque coisas que estão aqui na introdução às vezes são mais importantes até do que você vai consumir o conteúdo, então não pula, não pula, tá? Uma coisa que você precisa saber é, você precisa saber influenciar as pessoas Ah, Wagner, eu não quero ser blogueirinha, eu não quero ser influenciadora digital Cara, se você tá na internet, você já é influenciador digital, meu amiguinho Se livre dos rótulos, esquece as besteiras que as pessoas que... Cara, esquece, esquece, esquece besteira, tira isso desde a cabeça Você precisa saber influenciar, você precisa conhecer de persuasão Aprender a criar conteúdo que prende a atenção das pessoas Então, ó, vem com o tio, escuta o que eu tô falando, se livra dos rótulos Porque, cara, isso daqui vai fazer diferença pra você, tá bom? Vamos lá, então Qual que é esse tipo de postagem que influencia demais as pessoas, Wagner Que faz com que as pessoas tenham... gera um negócio ali Calma, vamos lá É o que eu chamo de post-motivo E, Wagner, o que é post-motivo? Você vai criar uma postagem que você vai escrever, por exemplo, assim Três motivos para tomar mais água Cinco motivos para fazer XYZ Por que o número? O número é só uma forma de chamar a atenção Mas você pode até tirar o número Motivos para você começar a... Motivos para você parar de... Enfim, você coloca aí dentro do seu nicho Você coloca as coisas no seu nicho E por que esse tipo de postagem ele gera tanta... Por que influencia tanto? A primeira coisa é porque ele dá clareza Então, assim, por exemplo Eu vou pegar o exemplo da água ali Porque foi o primeiro que me veio na cabeça Três motivos para você começar a beber água todos os dias Aí tem lá, motivo um, motivo dois, motivo três Quando você lê aquilo, com certeza no meio daquilo ali No meio daquilo ali Tinha alguma coisa que você não fazia ideia E daí você fala Caramba, nossa, eu preciso urgente começar a tomar água Você já vai pensar Por que? Porque você viu alguma coisa ali que você não sabia Então ele gera clareza A segunda coisa é Ele desperta curiosidade Cara, quando você fala assim Vou te dar três motivos para você fazer um negócio Vai gerar curiosidade Não tem como A não ser que seja de um tema que, assim, você não está nem aí Por exemplo, se eu ver um negócio Três motivos para... Não Olha que doideira Três motivos para você começar a fazer crochê A hora que eu pensei, eu falei Não, me chamaria atenção Eu leria mesmo assim Mesmo que eu não tenha intenção de fazer crochê Olha que doideira isso Cara, isso acontece no meio do vídeo Aí eu não vou nem editar Vou deixar aqui Então, assim Ele gera muita curiosidade E um dos gatilhos mentais Um dos maiores poderes Para você conseguir Influenciar na internet É, cara Saber gerar curiosidade nas pessoas Se você sabe gerar Se você consegue gerar curiosidade Você tem a atenção E a atenção É a moeda mais importante Que existe hoje na internet Por que, Wagner? Porque tem muita gente criando conteúdo Se você tem a atenção das pessoas Tem tudo, velho Tem tudo, tá bom? E o ponto número três A terceira coisinha que eu quero aqui compartilhar Que é importante você fazer Esse tipo de postagem É porque, assim A maioria das pessoas Elas não sabem que precisam Do que você faz Então, assim Eu estou aqui Pensando Pressupondo Que você está nas redes sociais Vendo isso como um negócio É o que eu acredito E é isso Eu falo para as pessoas Que querem construir um negócio Tá bom? Então, assim Eu, por exemplo Quando eu dou dicas Teve uma vez Um aluno meu Um cara que se tornou um aluno meu Ele era médico Ele era Não, ele é Ele é médico Ele falou assim Wagner Eu não sabia o quanto Eu precisava do seu trabalho Através do conteúdo Que ele foi consumindo Ele foi percebendo Que ele precisava Do que eu fazia Então, assim Esse tipo de post Que é o post motivo Três motivos D Cinco motivos Para Enfim Faz com que as pessoas Percebam Mais rápido O quanto precisam de você Seja do seu produto Seja do seu serviço Então, crie esse tipo de postagem Três motivos D Cinco motivos Para Enfim Crie esse tipo de motivo Não Crie esse tipo de post Porque ele vai Influenciar Demais As pessoas Ele vai Influenciar Demais As pessoas E você vai ganhando Pontinho Com seus seguidores Se tornando Cada vez mais Autoridade Para eles Tá bom Se você gostou Desse vídeo Não esquece De deixar seu like Porque ele é muito Importante Para mim Não esquece De deixar seu comentário Aqui Porque vai me ajudar Demais Tamo junto Um abraço Até o próximo vídeo Tchau